Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em nome do vereador Romeu Moreira, cumprimento todos os companheiros de parlamento, cumprimento toda a imprensa, cumprimento todos os internautas e todos que se fazem presentes com um bom dia na paz do Senhor. Senhor Presidente, eu quero começar a minha fala já agradecendo o vereador Romeu Moreira pelo chocolate do Pará, né, senhor Romeu? Obrigado por lembrar da gente. Agradeço que Deus abençoe sua vida. Bom dia, quero também falar sobre o evento de sábado, dia 26 de novembro, o evento de aniversário de 45 anos. Assim como já foi dito aqui, muitos de nós somos mais velhos do que o nosso município aqui. A minha família chegou em Cacoal no ano de 71, então é muito gratificante poder estar contribuindo para o nosso município. Um evento de uma magnitude grandiosa, foi muito bonito, muito bem organizado. Quero parabenizar aqui a todos os servidores que tiveram envolvidos nessa organização, a todo o secretariado, a Câmara Municipal que contribuiu muito para esse evento e ao Executivo por ter executado um evento maravilhoso para a nossa população cacoalense. está ali participando um show gospel muito bacana, tinha muita gente, é muito gratificante para a gente poder ver a nossa população feliz em poder estar participando de um ato desse tamanho, que todos ficam alegres, né? E também foram contemplados 1.400 crianças, jovens com 1.400 bicicletas, que teve a anuência, a aprovação dessa Câmara Municipal para que essas pessoas, essas crianças, esses jovens fossem contemplados com essas bicicletas. Emenda da parlamentar Rosângela Donadon, senhor Romeu. É muito gratificante a gente ver a alegria daquelas crianças em estar recebendo aquele prêmio. Parabenizar também o nosso primeiro secretário, vereador, companheiro de parlamento, Edmar Capiche, que fez uso da palavra e fez questão de citar todos os vereadores, quem estava presente e quem não estava presente. Então, parabenizar pelo companheirismo, vereador Edmar Capiche, por ter lembrado de todos os companheiros, porque essa Câmara tem sido parceira do município. Estamos trabalhando para que o nosso município se desenvolva cada vez mais. Estivemos participando ontem também, parabenizar aqui, a Luzia da Roquem, pelo 12º passeio ciclístico, Amiguinhos da Natureza. Estivemos presentes, eu e o vereador Mendoim, participando. Estivemos contemplando a alegria, principalmente das crianças que pedalaram daqui próximo à Câmara, do lado da Câmara, até no Complexo Beira Rio, e com as suas bicicletas enfeitadas. E todas as crianças muito felizes pelas premiações que tiveram com aquelas bicicletas. Isso é muito gratificante, pela gente poder estar participando desse momento com essas crianças. A alegria delas. Então, mais uma vez, parabenizar a Luzia da Roquem pela organização desse evento. O 12º, eu participei em 2021 e 2022, estive participando. E é muito gratificante, a gente vê alegria. É uma criatividade muito grande, que principalmente as crianças têm, com o intuito de ganhar o prêmio, ganhar o troféu. Teve premiação até em dinheiro que deram para essas crianças. Isso é muito legal, poder estar contemplando essas festividades numa semana que Cacoal, nosso município, que todos temos um orgulho grande de morarmos aqui. Uma grande maioria não nasceu em Cacoal, mas assim como eu, cheguei muito pequeno. Então, eu, é a minha cidade natal. E participar do aniversário de 45 anos de uma cidade que tem proporcionado muita coisa para a gente. Tudo que temos, praticamente, está investido aqui em Cacoal, né? Conclua, vereador. Obrigado, presidente. Já concluí. Obrigado pela tolerância. E quero desejar a todos uma boa semana. E que Deus abençoe a todos.